Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu criei a minha beijinha de pequenininha. Eu peguei ela para criar, ela estava sabida, ela entrava para dentro de casa, vinha para o meu quarto. Aí eu chegava, quando eu saia, eu dizia, cadê minha princesa? Sumiu! A gente criei com muita estimação, muito estimada. Ela muito sabida, muito mimosa mesmo. Aí a pessoa, eu falava assim, Rafinha! Ela vinha para os meus pés, eu dizia, cadê a princesa, mamãe? Ela é cocô, cocô.